Pode levar. Boa tarde, pessoal da Conecta Mais, Música e Mercado. Estamos aqui no painel Contrabaixo e Interatividade, um painel com três dos mais influentes contrabaixistas brasileiros, cada qual em um estado e região, num debate informal sobre o cenário artístico atual, seus pontos favoráveis, suas armadilhas, seus problemas, além de uma visão geral de cada um sobre a interatividade da música no mundo virtual. Temos o prazer de ter aqui em nosso primeiro painel de Contrabaixo esses três grandes músicos. Marcelo Mariano, músico instrumentista paulista, gravou e acompanhou shows de vários artistas, César Camargo Mariano, Diane Reeves, Javan, Ed Mota, Flávio Venturini, Gal Costa, Ivete Sangalo, Jorge Aragão, Leila Pinheiro, Lenny Andrade, Lobão, Lenine, Pedro Mariano, Rita Ribeiro, Sadal Watanabe, Simone, Romero Lubamo, Torquato Mariano, Chico Pinheiro, Nivaldo Anela, João Castilho, entre outros. Como produtor atuou com Zé Ricardo, Linux, Flávio Venturini, Armando Marçal, Boca Livre, Adriana Cavalcante, Lucira Novaes, Tatiana Parra, Dani Black, entre outros. Temos também Júnior Primata, o contrabaixista e professor Mário Júnior Primata. Tem atuado profissionalmente como sideman, diretor e arranjador em apresentações e gravações e álbuns em vários estados há mais de 30 anos. Na área da música instrumental, participou de vários grupos, entre eles um marimbanda, o duo Groove Primata e o Caninga Trio. Como educador, além de compor o quadro de professores da Escola de Música da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, tem ministrado oficinas pela região, destacando-se o Festival da Serra de Ibiapaba, 2007, 2008, 2011, 2018, 2019, e o Festival Jazz and Blues da Serra de Guaramilhanga, em 2010. No início de 2009, foi responsável pela coluna Fusão Nordestina da revista Baixo Brasil. André nasceu no Rio de Janeiro... André Neiva, desculpa. André Neiva nasceu no Rio de Janeiro, estudou o piano clássico dos oito aos 12 anos, apresentando-se na sala Cecília Meirelles. Aos 16 anos, começou no Baixo Elétrico, tendo estudado com Nico Assumpção. O nome André Neiva aparece em mais de 200 discos, tendo atuado como produtor, arranjador ou músico. Gal Costa, João Bosco, Jorge Versilo, Tim Maia, Ito Moreira, Flora Purim, Cama de Gato, Milton Nascimento, Tunay, Diogo Nogueira, Baby do Brasil, Moraes Moreira, Zé Ramalho, Nelson Faria, Léo Gandemann, Billy Covan, Dom Grusin, Vitor Biglione, Ricardo Silveira, diversos artistas do meio gospel, dentre muitos outros, são nomes que a gente pode incluir nesses mais de 200 discos gravados por ele. Bom, temos aqui três figuras pensantes, cada qual em um estado, região do país, sendo que em cada caso temos um direcionamento um pouco mais para aulas para um lado, no outro mais para gravações de outro, no outro ainda mais para shows ao vivo, claro que como sendo músicos, todos temos que fazer de tudo um pouco. Então, sejam bem-vindos, eu sou Jorge Pescara, e vamos começar aqui um debate bem bacana. Eu queria dirigir para vocês o seguinte, que cada um de vocês falasse o que tem feito nesse período estranho de pandemia que a gente tem vivido para se mobilizar e movimentar na parte profissional. Podemos começar com o Mimim. Vai lá, Marcelo. Boa. Antes de tudo, meu agradecimento ao pessoal da Conecta, ao Jorge pelo convite, para estar aqui com vocês, desejando, em 2021, com muita saúde, muita paz, muita música, muitos trabalhos e realizações para todos nós. E é um prazer estar aqui com vocês, meu amigo André Neiva, de longa data, um irmão querido, primata, superbrother também, das Ibiapabas e Guaramirangas, etc. É um prazer estar com vocês aqui, muito grande. Eu acho que o que vem acontecendo comigo nesse período pandêmico não é tão diferente do que vem acontecendo com a grande maioria dos músicos. eu tomei um susto muito grande no começo dessa pandemia por saber que a gente depende do tumulto, a gente depende da aglomeração para exercer a nossa função, para a gente trabalhar, para tocar, seja num bar, seja numa casa de show, num estádio de futebol, num estúdio. A gente tem que estar sempre junto. Então, quando essa pandemia começou, eu tomei um susto muito grande. mas logo as coisas começaram a meio que se desenhar e isso acho que foi pertinente a todos. As aulas online começaram a ganhar uma ênfase maior. Logo, logo, as pessoas começaram a perder o certo medo que tinham em trabalhar à distância através da rede online, efetuando gravações, seja uma faixa, gravando discos. então eu comecei a participar o máximo que eu podia com as ferramentas que eu tinha dessas aparições, das pessoas fazendo suas lives no Instagram, das coisas acontecendo no YouTube. Comecei a seguir isso e ver como as pessoas estavam trabalhando. Logo, também me preocupei em me equipar para isso, em ter esse mínimo possível para a gente poder estar ao vivo. essa coisa do vídeo é uma novidade para o músico, embora a gente tenha convivido com videoclipes e trabalhos em emissoras de televisão, não é a mesma coisa de você montar a sua coisa em casa. Essa coisa do home studio, a gente já tinha um certo hábito, já era uma coisa um pouco comum a nós, mas a coisa do vídeo, não. Então, essa adaptação para o vídeo, o que interface colocar para trabalhar com o celular, comprar um tripé para pendurar o celular, o microfone, uma mesinha, como é que eu vou ligar esse sistema? Ou seja, a gente teve que ampliar as nossas ferramentas para poder acompanhar isso que está rolando. E eu não vou dizer que estou tendo sucesso, mas estou tendo êxito em tudo isso, em ter atentado para isso e em ter me colocado à disposição para isso, de aprender essa nova forma de trabalhar. trabalhar. E tenho gravado muito, muito mesmo, muitas coisas colaborativas, algumas coisas com grana, outras coisas sem grana, coisas com amigos, com a família. Fiz alguns trabalhos com meu pai colaborativo, aliás, estamos fazendo mais coisa, inclusive. Acho que essa coisa do colaborativo ficou uma coisa um pouco mais dos próximos, as pessoas com quem a gente convive mais. a gente começou a trabalhar em colaboração um com o outro. Isso também foi bem do início da pandemia. E depois, pintou um rumo, consegui uma quantidade X de alunos, fiquei dando aulas para eles. As gravações foram acontecendo, essas coisas de vídeo, as lives foram aparecendo, fiquei tentando participar ao máximo dessas lives. Ou seja, estou tendo um ano pandêmico tranquilo até certo ponto. No aspecto psicológico, no fator social, no fator da humanidade, é claro que estou preocupado. É claro que sei que isso não vai ser uma coisa que vai se dissolver tão rápido assim. É claro que sei que a gente ainda tem muito o que aprender com tudo isso que está acontecendo. Também estou me informando o máximo, me preocupando de estar informado para seguir, com protocolos e com tudo mais que for necessário para a gente sair disso o mais rápido possível. E acho isso. Estou produzindo, faixas para artista, estou gravando o contrabaixo em faixas de cantores, compositores, trabalhos instrumentais. Estou com a vida movimentada, graças a Deus. Bacana, bacana. Acho até que incluiria nessa lista inicial que você estava falando o fato de a gente estar tendo que colocar a cara agora. Parece aquela coisa meio com a cara na frente da câmera. A gente às vezes fica o som dos bichinhos ali atrás do que botar a cara. Pois é. É isso aí. Bacana, bacana, Marcelo. O Júnior, vamos para a área didática. O que você tem feito dentro desse quadro bastante estranho que a gente está vivendo desde o ano passado? O que você planejou? O que você teve que mudar? Teve que se adaptar? E, claro, depois também no tocar e no gravar. Mas estou curioso de saber na parte didática o que você fez. Habilita o microfone. Gosto de agradecer o convite, Carlos. É um grande prazer estar dividindo esse momento aqui com vocês. Já conhecia a distância você do seu trabalho de livros. Sempre admirei o trabalho do André, que já teve mais oportunidades de contato. O Marcelo, um cara que acompanha há tempos e admiro demais o trabalho. Enfim, são referências para mim. Minha experiência também não é muito diferente da do Marcelo. Eu trabalho, estou mais focado na área didática, mas essas coisas também impactaram de forma muito forte na nossa área também. Primeiro que a gente, eu trabalho na Escola de Música desde 2003, a gente já tinha uma metodologia presencial consolidada que você vai atualizando semestre a semestre, mas que é aquela coisa que você já sabe como se desenvolve durante o semestre. Como é que você consegue colocar a meninada para sintonizar com aquela coisa e desenvolver o curso, desenvolver as aulas numa boa através da experiência que a gente tinha já. E, de repente, você foi colocado subitamente, a sangue frio, numa situação que era completamente atípica. a escola não estava preparada para isso, embora, um fato curioso é que, no ano anterior, em 2019, a Escola de Música já tinha se voltado para uma estratégia de EAD, coisa que já vinha acontecendo em várias universidades, mundo afora, e a escola decidiu em plenário investir nessa coisa. Então, nós tivemos a contratação de professores especialistas que foram, nesse momento, super oportunos, super importantes para dar esse norte, para dar essa orientação, essa consultoria, como é que a gente ia desenvolver essa coisa de uma didática remota, uma didática virtual à distância. assim como o Marcelo, a gente teve que correr, começar a perceber e analisar o que estava acontecendo nas redes, como é que as pessoas estavam, como é que era a dinâmica dentro da nossa profissão, dentro da rede, o que é que se está se fazendo para tentar, com isso, também traçar um caminho didático também, através dessas coisas todas que estavam acontecendo. Tínhamos fazer um upgrade também, um upgrade de material, montar finalmente uma espécie de home studio em casa, preparar uma sala de aula em casa. Minhas coisas ficavam muito na escola de música. Eu fazia trabalhos, mas, desde que me envolvi mais com a escola de música, fiquei um pouco mais outside da coisa do mercado. de vez em quando frequentava ali, teve aquele momento do grupo primata, um momento com alguns trabalhos instrumentais, mas me voltei mais para a educação na escola. Então, a gente fez esse upgrade de material e teve também que se atualizar na coisa do manuseio dessas tecnologias de editores de áudio, editores de vídeo para poder desenvolver as aulas, assimilar aspectos da coisa presencial, as limitações que esse ambiente impõe, a coisa de você não poder tocar ao mesmo tempo, a coisa da latência. Nosso instrumento, ainda, por ser grave, por ter esse timbrão grave, ainda fica mais prejudicado para as aulas remotas e dos alunos. Aí você vê mais o lado dos alunos que nem todos têm as condições para acompanhar um curso online. tivemos que ter esse cuidado para a gente não entrar num momento de exclusão novamente dessa turma que não tinha condições. Mas isso aí outras instâncias da universidade vieram e trouxeram suporte, com auxílios para a tecnologia, etc., etc. E o que eu vejo nisso tudo é assim, existem coisas que esse ambiente remoto não vai substituir dentro de uma visão da didática da educação, não vai substituir a metodologia presencial. Mas há coisas interessantíssimas. Eu tenho certeza que o Marcelo e o André já devem ter percebido há coisas que o ambiente remoto favorece e que você tem que estar antenado nisso. Que aspectos são esses para você focar nele. E uma segunda coisa que eu achei interessante também desse período de remoto é ver a quantidade de pessoas que se envolveram. Já havia muita gente trabalhando com isso há muito tempo, mas muito mais pessoas tiveram que se envolver com essa coisa instrucional nas redes. E o que eu vejo, para finalizar, Jorge, é que o interessante nisso tudo é que existe um público para todos os níveis de aulas instrucionais, de aulas de músico e de professores. Existe um cara que quer ser profissional, existe um cara que é amador e quer saber um pouco mais do seu instrumento. Então, eu acho que todo mundo tem possibilidade de se encaixar do ponto de vista instrucional na rede. Essa parte eu vejo com otimismo. eu acho que todo mundo pode sim trabalhar na rede com aulas de contrabaixo. Os alunos vão se encaixar nos professores a partir de determinado pelo que eles estão procurando ver. O cara vai ver que é uma chance muito grande você poder estudar com o André Neiva, você poder estudar com o Marcelo Mariano, aqueles caras que eu acompanhei sempre. Eu vi o cara do trabalho com o Cama de Gato, eu vi o cara trabalhando com tanta gente e agora eu puder trabalhar e isso presencialmente era quase impossível. Então, esse é mais um aspecto interessante. Dentro desse ambiente ritual, agora você tem um contato mais próximo, remotamente, você pode ter esses caras. Então, há coisas positivas, há desafios ainda a serem vencidos, mas eu vejo coisas legais dentro de tudo isso, desse turbilão de coisas que aconteceu e de todos esses obstáculos que a gente enfrentou. a coisa tem sim uma perspectiva positiva só para a gente saber trilhar. Muito bacana, Júnior, muito bacana. Inclusive, eu ia esmiuçar um pouquinho esses fatores que você falou, que são os fatores positivos, mas você já matou logo minha curiosidade aqui e já avançou. André, vamos lá. Com essa atividade toda, que é esse vulcão que é o André Neiva, de projetos e de ideias e de coisas, como é que você digeriu esse susto de 2020 e como é que você trabalhou depois de digerir para você entrar numa certa normalidade, digamos assim, dentro daquilo que você faz? Bom, antes de tudo, obrigado a Conecta Mais, obrigado, Jorge, é um prazer estar aqui do lado desses dois caras que eu sou muito fã, muito fã, saudade dos dois, mimir, primata, enfim, eu acho que o que eu vou falar na verdade é muito mais uma redundância e ficar ali mais ou menos no que tanto Marcelo quanto o Juninho falaram. Realmente foi um susto para todo mundo, ninguém sabia disso, ninguém esperava isso, eu me lembro muito nitidamente que eu estava fazendo, eu cheguei de uma cidade do interior de Minas no dia 14 de abril, dia 15, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, a ser divulgado o afastamento, começa, fica em casa e, de repente, a gente tem normalmente como profissionais, por mais que a gente da área de entretenimento, por mais que você tenha o respaldo de uma economia aqui, de um patrimônio ali, por mais que você tenha isso, você não quer se desfazer dessas coisas porque são coisas que fazem parte de um acúmulo que você vem fazendo para poder numa eventual situação você precisar, só que essa eventual situação chegou, a gente fica acostumado a falar, guarda, guarda um dinheiro, guarda, investe em alguma coisa para você, se precisar um dia, você usar, esse dia chegou e muito se foi usado, pelo menos da minha parte, nesse trocante as necessidades. E aí vem, como tanto o Mimi quanto o Júnior colocou, vem a criatividade, a gente começa a pensar o que eu vou fazer, o que eu vou fazer para o mês que vem, para o mês seguinte. Eu trabalho na área, além da música, eu trabalho na área de marketing com o Jorge, no caso do Zé Silva, eu faço a parte de direção de marketing dele, faço a parte de divulgação das músicas nas rádios, enfim, e faço um pouco disso também. Então, a gente tem um escritório, junto, que é a Elna, da qual eu também trabalho com isso. Esse trabalho, ele praticamente não parou, muito pelo contrário, ele triplicou, porque a gente começa a fazer, ter que gerar conteúdos para suprir as redes de uma forma um pouco mais adequada ao momento, e mais, porque a rede social, de alguma forma, por mais que seja por um lado competitivo, por um lado positivo, ela é uma competição, você tem que estar postando, você tem que estar antenado aos analíticos, ver qual é o tipo de resposta que aquela postagem deu para poder seguir uma linha de raciocínio na outra postagem. Então, tem toda uma lógica a se fazer dentro das mídias sociais que o trabalho triplicou, por conta disso, a tensão ficou maior. E, quando a gente fala de trabalho triplicar, a gente fala em fazer coisas que a gente fazia antes numa proporção menor e agora numa proporção muito maior, como as lives, por exemplo, como as captações de áudio um pouco mais profissionais, com a qualidade um pouco melhor, porque todo mundo subiu o padrão. as pessoas que não postavam coisas hoje passaram a postar. Então, as redes sociais ficaram enormes, lucrou-se muito com as redes sociais. E, no tocante, a parte da música mesmo, é como o Marcelo bem colocou, a gente vive de aglomeração, a gente depende da aglomeração. E a gente não só depende profissionalmente, como a gente depende emocionalmente disso. é um prazer estar no palco, é um prazer que não se come, não se mensura. É um prazer você acabar um show, você ver aquelas pessoas felizes, indo para casa, satisfeitas, isso não tem preço. E ficar quase um ano praticamente afastado disso é uma saudade que a gente está tendo que conviver. Enfim, não tem outro jeito, a gente está tendo que conviver. isso, a gente espera que isso tudo passe o mais rápido possível, vai passar, a gente espera apenas que passe o mais rápido possível, não pela parte só profissional, mas pela parte psicológica também, como o Marcelo bem colocou. E aí começa a criatividade, quer dizer, eu particularmente comecei a dar atenção a coisas minhas que eu não estava conseguindo fazer antes. Com menos tempo hoje em dia para trabalhar nas minhas coisas, eu consegui realizar coisas que eu não tinha conseguido realizar antes quando eu tinha mais tempo, quer dizer, é uma controvérsia isso, é uma controvérsia isso, eu consegui fazer, por exemplo, um curso meu, online, que eu estou desenvolvendo esse curso há uns quatro anos mais ou menos, e aí gravo um negócio, para, gravo um negócio, para, gravo um negócio, para. Quando eu menos tenho tempo para gravar, eu consigo realizar. Aí está associado o que? A necessidade, é uma necessidade profissional. Eu preciso fazer isso para botar um produto no mercado para poder suprir as minhas necessidades profissionais, financeiras, o que é normal, a gente é músico, a gente vive do entretenimento. Se o entretenimento nos foi tirado, quer dizer, em função da pandemia, a gente precisa se virar, a gente precisa criar. E aí, como o Marcelo Júnior também colocou muito bem, a tecnologia nos permitiu avanços, eu comecei realmente a dar aulas para pessoas, ou melhor, pessoas começaram a me procurar para ter aulas de vários lugares do mundo. Então, assim, eu tive que aprimorar o meu espanhol, por exemplo, eu não sou fluente em inglês, mas eu sou fluente em espanhol, então eu tive que aprimorar o meu espanhol, por exemplo, para poder dar aula. Isso foi uma coisa positiva, para mim, eu aprimorei, eu relembrei os meus ensinos, os meus estudos de espanhol para poder continuar dando aula. e pessoas, por que essas pessoas me procuraram? Talvez elas não me procurassem se elas não tivessem, se não tivessem nesse momento da pandemia. Então, tentando ver para um lado positivo, como o Primar também colocou, muitas coisas aconteceram, sim, é natural, e não é tentar ver o otimismo, não é ser poliana, é tentar o otimismo nas coisas, realmente aconteceram coisas positivas. Então, assim, de um modo geral, de um modo geral, eu espero, acho que com todos nós, que isso tudo passe o mais rápido possível, para que a gente possa voltar às nossas vidas normais, e não digo nem um novo normal, mas um normal mesmo, mas com essa experiência, com toda essa bagagem de experiência que a gente adquiriu durante esse ano. e que a gente possa, quando voltar, aprimorar essas experiências. Eu não quero deixar o meu curso de lado, eu não quero abandonar as aulas, eu não quero abandonar as gravações de casa. Eu desfiz uma sociedade no ano passado, antes da pandemia, eu desfiz uma sociedade no estúdio, aparelhei a minha casa para poder gravar em casa, mas não estava focado nisso, não estava muito focado nisso. E eu fiz várias gravações, várias, várias, várias gravações para autores, para amigos, para mim, coisa que eu não fazia, que eu fazia apenas no estúdio, mas eu tinha que me deslocar da minha casa e ir para o meu estúdio. Agora, com essa tecnologia montada em casa, eu já tenho essa facilidade, coisa que eu não faria se a pandemia não tivesse. então eu quero aprimorar isso mais tarde, eu quero continuar fazendo isso. Então, eu acho que é isso, é a gente tomar lições, e graças a Deus, a gente tomou lições muito mais abrangentes do que as lições profissionais, a gente tomou lições de proximidade dos nossos queridos, da nossa família, das pessoas que estão próximas, as preocupações e os amores ficaram maiores. Eu me dediquei mais à minha família, eu me dediquei mais aos meus amigos. Infelizmente, perdi amigos por conta dessa pandemia e, automaticamente, isso me fez também amadurecer um lado espiritual, um lado de tentar buscar um pouco mais de acalanto por conta dessas coisas e tentar não criar uma revolta, porque, se você deixar as influências externas acontecerem, você acaba se revoltando, acaba se desesperando, coisa que não é pertinente de se fazer nesse momento. O momento é de calma, de criatividade, de buscar o melhor a se fazer, de buscar o melhor a se fazer. E uma coisa que, só para finalizar, uma coisa que me deixou muito mais eu vi muita gente ajudando muita gente, muita gente, a música foi, talvez, a chave que abriu portas para certos financeiros de doações, através das lives, através dos pedidos de pessoas, de formadores de opinião, pedindo doações. então eu vi muita caridade acontecer no mundo, coisa que a gente via quando a gente buscava, mas a gente abria o computador e ver caridade, ver caridade, ver caridade, foi uma enxurrada disso. Eu acho que isso colocou o nosso planeta numa atmosfera e num patamar muito mais elevado, porque as pessoas se ajudaram. e quando não podiam ajudar financeiramente, ajudavam como que podiam, falando, divulgando, compartilhando. Tudo isso movimenta dentro de si a emoção e a energia do ímpeto de ajudar. Então eu vi isso muito acontecer. Eu acho que isso foi um grande aprendizado para toda a humanidade, que um vírus que atinge, quer dizer, fico imaginando o universo pensando assim, o que eu posso fazer para todo mundo pensar igual? Então tá bom, vou botar um vírus porque todo mundo vai pensar um consciente coletivo assim, queremos ser melhores, precisamos que isso... Todo mundo está pensando hoje em dia as mesmas coisas. e isso é um consciente coletivo muito grande, uma energia muito... Que forma uma energia muito grande. Então eu acho que eu aprendi muito, eu acho que muita gente aprendeu muito, eu acho que muita gente cresceu muito. Houveram perdas, mas que hajam crescimentos através delas, em algum tipo de momento de elevação que se cresça com os aprendizados que essa pandemia trouxe. Não pelo sofrimento, mas pela lógica, pela lógica dela, pela lógica natural de como as coisas aconteceram. Então é isso, eu acho que... E o resto tudo é apenas concordar com esses dois queridos aí porque falaram profissionalmente e tecnologicamente e efetivamente exatamente como a gente está caminhando. Bacana, André, bacana a sua visão. O Mimí quer dizer alguma coisa? Sim, sim, sim. Só para um a mais aí. Para a gente, músicos, também tem uma... A gente é muito privilegiado, a gente tem essa escolha que a gente fez de trabalhar com a arte de uma maneira geral, de ser músico. A gente é muito privilegiado de ter conseguido trazer nossas vidas até aqui com pandemia ou sem pandemia. mas uma coisa é ponto também. A gente não pode esquecer de que se a gente está na estrada, quando a gente chega em casa, fica aquela segunda e aquela terça, às vezes aquela quarta, quinta-feira vai para a estrada, não sei o quê. E eu acho que o exercício de ter ficado em casa para a gente não foi tão doloroso quanto para outras pessoas de outras funções, com outros compromissos na vida. Trabalhar em casa sempre foi uma coisa nossa, estudar sozinho, ficar tirando música, escrevendo arranjos, seja o que for, essa coisa solitária nossa sempre existiu de uma certa forma. Talvez a gente tenha que ter tido que conviver mais com isso e aprimorar mais. E aí vai o que o André disse, de a gente elevar a nossa alma, nosso espírito, nosso pensamento e pensar em coisas positivas para sair desse negócio, etc. Mas eu acho que isso é um fator também que contribuiu muito o fato de a gente ter essa facilidade de lidar com a casa da gente. Teve muita gente que não conseguia ficar em casa, que não consegue ficar em casa por conta disso. E eu acho que para a gente não é uma coisa tão dolorosa assim, eu acho que é mais um parâmetro aí que a gente agrega que é favorável também para a gente não pirar nessa pandemia em vez de casa. era isso, é só um adendo. Legal. Gente, eu queria ainda focando um pouco nessa coisa na história da pandemia, daqui a pouco a gente vai falar de tecnologia, essas coisas todas, mas é assim, lendo alguns artigos e meditando um pouco sobre o que está acontecendo e o que tem acontecido no mundo todo, eu vou traçar um parâmetro aqui, um paralelo. Na Segunda Grande Guerra a gente teve o quadro do jazz mundial mudando muito, porque as big bands viraram os combos pequenos para se adaptar, porque financeiramente era mais viável trabalhar, etc, etc. E também, não sou um conhecedor do assunto, é pura especulação, mas alguns detalhes do que vem acontecendo no mundo, na cena econômica, traz um paralelo com o que aconteceu na depressão dos anos 30. Aí, quando a gente lê, a gente conclui isso ou pode concluir isso. Então, seguindo essa linha de raciocínio, sem entrar na problemática mesmo, sem entrar na área pesada da coisa, vamos entrar na energia positiva. vocês acham que a gente vai ter que mudar mais coisas para a hora que voltar a atuar fora nos shows e nas gravações mais livremente, sem máscara, essa coisa toda? Vocês acham que a gente vai ter que passar por algum tipo de adaptação? Por exemplo, essa que eu usei do jazz, de a gente trabalhar com menos pessoas no grupo, etc., que cada um de vocês está livre. Podem debater aí. Eu particularmente acho, desculpa tomar a frente, eu acho que particularmente acho que isso já vinha acontecendo de uma certa forma. Eu acho que a pandemia tem, na minha opinião, dois fatores. O fator inerte e o fator velocidade ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo que a gente está andando com o freio de mão puxado, sem poder tomar atitudes que a gente gostaria, ao mesmo tempo coisas aceleraram na vida da gente, passaram para frente e se, aquele que a gente estava falando, eu procurei me manter informado assistindo e buscando coisas pela rede o máximo para poder estar acompanhando. Mas, assim, eu não, eu não, eu acho que eu não, eu não, eu não considero ainda a coisa econômica, sabe? Por exemplo, eu acho que em 30, na época que as bandas diminuíram, naquele corre que eles tiveram que fazer era, era muito diferente de hoje, porque não tinha as ferramentas, não tinha amplificador, não tinha pedalzinho, não tinha caixinha de som amplificada pequenininha que já resolve, né? Hoje em dia, a gente tem outro tipo de recursos e mais facilidade para poder driblar qualquer adversidade que possa vir a acontecer no futuro com relação a uma coisa mais radical mesmo, sabe? Eu não, eu não, eu não vejo isso, eu estou vendo muito mais progressão do que uma coisa assim. Eu acho que, depois que as gravadoras começaram a quebrar, depois do Napster, ali naquela coisa da troca digital mesmo, a pirataria do CD e tudo mais, eu sou um pouco contra determinados assuntos que ganharam manchete, assim, por exemplo, a pirataria, a pirataria, a pirataria, cara, todos nós já tivemos nossas fitas cassetes gravadas de rádio, copiadas do amigo, sempre existiu essa coisa de copiar de alguém para ter, está certo ou não está certo, é uma outra coisa, é uma questão cultural que já envolve um papo para outro caminho, acho que nem é isso, mas, assim, ali, ali as coisas já começaram a mudar, os grandes artistas tiveram que enxugar suas produções, os estúdios começaram a enxugar suas produções, os estúdios começaram a fechar, se for analisar o todo, o conjunto da obra, você vê que tem uma curva em todos os setores para baixo, assim, né? Então, assim, eu não acho que agora, por conta desse momento, por conta desse ano pandêmico que estamos vivendo, isso vai acontecer de novo, acho que não tem para menos do que ir, do que cada um sozinho na sua casa falando pela televisão, entendeu? Acho que não tem menos do que isso, mas, assim, quando a oportunidade de subir ao palco, voltar, etc., eu acho que, eu não gosto de falar novo normal também, não é normal, eu não gosto dessa terminologia, isso me incomoda um pouco, porque não tem nada anormal para ser um novo normal, eu não considero anormal, eu considero um estado histórico do planeta que a gente está vivendo, passando por ele, tendo que administrar isso, então, assim, eu acho que não, eu acho que os triozinhos vão continuar, aquele cara que toca o piano no hotel vai continuar, ao mesmo tempo que, quando você tiver a oportunidade de fazer um show no Blue Note, você vai querer enfiar um monte de amigo no palco junto contigo, e o artista, quando ele voltar para o trabalho dele, que ele puder fazer show em lugar grande para quatro, cinco mil pessoas, vai estar com a banda, tal, ah, mas, economicamente, o cara pode sofrer, pode, pode, mas eu não acredito que isso venha a ser nessa proporção, sabe, ao ponto do Djavan fazer violão em voz a partir de agora, eu acho que isso não vai acontecer, porque talvez ele nem queira fazer isso, né, então, a forma de criar as oportunidades para você levar seu trabalho para a rua vão mudar, mas eu acho que, de qualquer maneira, ele vai existir. Júnior e André querem acrescentar alguma coisa? Assim, eu concordo plenamente com o que o Marcelo falou, plenamente, e eu queria só colocar um adendo, dois adendozinhos a mais aqui, quando o Mimí falou da pirataria, que houve, no começo, sim, do Nebsa, que houve uma decadência da gravadora como discoteria, como disqueria, ou seja, a gravadora, vamos lembrar que a gravadora era feita ou foi feita para se vender disco, esse era o motivo e o lucro da gravadora. Eles tiveram que mudar a sua forma de aderir. O fato de ser contra a pirataria, eu sou contra a ilegalidade. e o que eu digo em relação à ilegalidade? O que eu digo em relação a isso? Quando o Mimí, por exemplo, falou, você vai na casa de um amigo e você faz uma cópia. Nós já fizemos isso, particularmente, eu e o Marcelo, já fiz cópia de disco dele, já fiz cópia de disco meu, já emprestou disco, mas eu não vendi essas cópias, porque eram para mim, para o meu estudo pessoal. embora eu tenha, embora a gravadora tenha perdido a mim, como cliente, por não comprar o disco, é uma proporção ínfima, absurdamente menor do que você pegar aquilo ali e replicar, fazer 100 cópias de fita cassete e vender numa praça. É outra história. Então, as gravadoras tiveram que se remoldar, que se recolocar. A gente viu uma tendência acontecer no mercado já antes da pandemia, muito grande, dessa redução, como você colocou, Pescara, por exemplo, em determinados setores. Mas, como, por exemplo, os DJs começaram a atuar de uma forma um pouco maior no mercado, onde se coloca a palavra tocar de uma forma dentro do DJ, não estou querendo fazer crítica aqui nem nada, absolutamente não é isso. Mas, assim, uma vez eu até brinquei com um que estava, ele falou assim, vou tocar agora, então posso pedir uma coisa, não toca essa música que você está tocando, toca meio tom acima só para a gente ver se fica melhor a textura. Então, assim, ele não toca, quer dizer, nesse sentido como a gente toca, ele toca de outra forma. Só que a palavra tocar ficou igual para nós dois. Não estou querendo criticar nenhum DJ, muito pelo contrário, acho que os trabalhos fantásticos que acontecem por aí de grandes profissionais. Só que isso realmente limitou e colocou, e tirou espaço, às vezes, de um trio, de um quarteto para colocar uma pessoa fazendo a mesma função. Para o investidor, é melhor porque ele paga menos e isso vem acontecendo ao longo do mercado em alguns setores, como o funk, por exemplo, é um setor que não depende muito de músicos em alguns setores, mas tem um detalhe importante nisso. Existe um segmento no nosso país que é o segmento de maior explosão e o maior mainstream que hoje o Brasil faz, que é o do sertanejo. Por mais que pessoas gostem da letra e se entretenham com as letras, é muito mais um entretenimento no momento do que um entretenimento apreciativo. Então, eu não imagino, digamos, 80% do público de um sertanejo indo apreciar um show, sentar numa cadeira e apreciar um show. Aquilo é muito mais um entretenimento onde tem venda do pão das bebidas, mulheres, homens, festa, luzes, pirotecnia em palcos enormes. Por quê? Porque você não senta para apreciar uma música dizendo que você é corno. Desculpa a expressão. não é isso que é apreciativo. Então, o sertanejo depende muito dessa coisa do show business grande em termos de aspecto. Então, acho que nesse setor não vai acontecer. Ao contrário disso, como bem o Marcelo colocou, por exemplo, um Djavan é um cara de apreciação. É um cantor que, se ele pegar um violão e fizer um show de violão e voz, as pessoas fecham os olhos e vão viajar. E vão estar ali fisicamente, mas as suas mentes em outros lugares, em outros momentos de vida. Então, é um outro tipo de música. Agora, aí vem a ligação que eu queria fazer. a MPB está perdendo muito força no mercado há muito tempo por causa de um motivo muito sério. Não é o espaço de pagar para tocar mais, e sim o espaço de quem paga para não tocar a MPB. Isso é uma prática que existe no mercado há anos, há anos, não estou inventando a pólvora. tipos de músicas estão comprando espaços da MPB. Não toca ele e toca isso aqui. Está aqui para tocar isso aqui e está aqui para não tocar ele. Isso tem acontecido no mercado. Existem segmentos, existem rádios, vamos falar em termos de rádio, porque em termos de plataforma digital você acaba buscando o que você quer. É, mas em termos de plataforma digital você acaba buscando, por mais que ela te ofereça, você acaba buscando o que você quer. A rádio é o ineditismo, ela te oferece. Existem rádios do segmento adulto, que é um segmento onde nós aqui atuamos bastante, que estão íntegras nisso, estão íntegras nisso, mas existem outras que não conseguiram ficar, de outros segmentos que não conseguiram ficar. Eu sou testemunha de uma que teve que abrir as portas para o sertaneiro, porque não aguentou. Simplesmente não aguentou. outras rádios tomando o seu lugar. E é a número um do Rio de Janeiro. A número um. Bom, então isso é uma questão que a gente precisa ficar atento. Nós, como profissionais, eu não vou nem colocar de boa música, porque bom e ruim é subjetivo, mas músicas de qualidade, no sentido de que um acorde tem qualidade, no sentido de que uma melodia tem qualidade, que uma letra tem qualidade, e nós navegamos nesse universo, onde arranjos, acordes, letras, melodias, finalizações, mixagens, são importantes. A gente não pode deixar, e a gente tem que, ainda que remar contra a maré, impedir que isso aconteça. E aí volta a questão do que o Marcelo falou. Acho que ele nem vai querer quando você falou do Javano. Eu acho que o momento agora da MPB não se trata só do não querer, e sim do não poder e não dever. Porque se a gente começa a levar a música para o entretenimento apreciativo apenas, nesse momento onde as pessoas vão estar voltando ao normal, concordo plenamente com o que o Mimi falou, não vejo nada de novo normal, esses jargões, para mim, não servem de absolutamente nada. A gente não passou, não existe uma anormalidade, existe uma coisa que aconteceu, que tirou todo mundo de uma zona de conforto e que vai voltar a ser como era antes. Pronto. É isso. Sem o apelido do Marcelo no plural, sem mimimis. Então, quando isso voltar, as pessoas vão estar felizes, querendo ir para as ruas, querendo se divertir, querendo curtir. O que vai acontecer? se você vai querer felicidade e você ouve uma coisa minimalista, você vai começar a se afastar dessa minimalista e vai para os grandes. Então, acho que o momento da volta é um momento muito importante da MPB entender que ela precisa voltar com o show business para poder ganhar esse espaço novamente. Não digo do mainstream, mas para ganhar o espaço novamente do entretenimento. não só a MPB, mas como a música instrumental. Nós, como instrumentistas, precisamos dar mais atenção à luz que vai ter no nosso show, à produção que vai ter no nosso show, ao som que vai ter no nosso show, aos convidados e tentar criar isso de uma forma um pouco maior, porque vai ter muita gente, ao meu ver, querendo isso. Querendo isso. E a gente precisa dar isso para essas pessoas. Isso vai requerer também um pouco de investimento na hora do retorno, porque a gente não pode desconsiderar que houve uma desmonetização nesse período de toda a cadeia, mas eu concordo plenamente com a visão dos dois. Eu queria ver o que o Júnior tem a dizer da visão dele ali do Nordeste sobre isso tudo que foi falado. Júnior, o que você tem a acrescentar para a gente? Eu achei muito interessante a colocação do Marcelo e do André. É uma coisa que eu escuto com muita atenção, porque esse é um mercado, são dois caras que estavam bem inseridos nesse mercado. A minha visão é a visão daquele cara do músculo que há muito tempo entrou nessa área de educação e ficou mais vislumbrando ou analisando, olhando de longe, participando muito pouco da dinâmica desse mercado musical. mas a análise que eu faço é a seguinte, eu parto do ponto de vista, gente, que eu não consigo separar coisa da cultura, do entretenimento com economia e tecnologias. Como o Marcelo muito bem falou, o momento depois da Segunda Guerra Mundial era um momento em que os recursos que se tinham eram bem diferentes do que a gente tem hoje. As referências artísticas na nossa área, os estilos que estavam em evidência, não são os que estão hoje. E, assim, o tempo não para, essa coisa é bem dinâmica, está sempre acompanhando, mas acho que está sempre atrelada à coisa da economia. E, pensando na coisa da economia, aqui vem uma parte mais... Para mim, fica muito nebulosa. O que será? Como se dará essa dinâmica do retorno dos músicos à atividade presencial, atividade nos seus locais, nos palcos, nas james, onde quer que seja, como será esse exercício da nossa profissão depois que a gente conseguir voltar a um certo... A normalidade que a gente tinha antes a poder circular, a poder encontrar pessoas. Afinal, como muito bem o Marcelo colocou, nós dependemos da aglomeração, nós trabalhamos com a aglomeração, tocamos com a aglomeração. Então, eu realmente, talvez por não fazer parte, estar tão inserido como eles, eu não tenho uma visão tão clara e não saber dizer exatamente como se dará isso. O tempo não para, gente. Eu imagino que a coisa é muito, muito veloz a mudança do mercado, o interesse do mercado e como a nossa a nossa profissão interage com essas pressões econômicas, com a questão da tecnologia, com as limitações, etc., etc., do que a gente vai ter pós isolamento, pós restrições. A gente faz parte de uma geração diferente da geração que está se tornando a principal hoje, eu me considero da geração que comecei a curtir música ouvindo Chico, ouvindo Caetano, ouvindo MPB. Então, a minha filha aqui, eu tenho uma filha com 20, tenho uma filha com 7, as referências que elas começam a ter, além das que a gente tenta colocar para ela, apresentar, as referências do que o povo está ouvindo são outras. Essa coisa do DJ, acho que foi o André que falou, acho que o Marcelo também falou, financeiramente, economicamente, para os caras que bancam esses eventos, é mais interessante. Você levar uma banda, por mais vontade que o músico, o artista queira de enxugar custos, a coisa do DJ continua sendo economicamente interessante, aquela coisa do cara colocar ali uma rave para tocar seis horas interruptas, para nós músicos é uma maratona complicadíssima, então, isso torna isso interessante para os caras. Enfim, nesse assunto, eu faço uma análise mais histórica, aquela coisa de não desatrelar a economia, a tecnologia das coisas, e gostei muito de ouvir vocês sobre a percepção que vocês têm, já que vocês fazem parte, estiveram sempre dentro dessa dinâmica aí, mas eu não consigo separar a coisa da cultura com a economia, eu acho que a coisa da retração econômica que está acontecendo a nível mundial, ela vai determinar muito assim, como é que será esse retorno, e não vai ser fácil nada para a nossa geração, que não é a geração atual, a nossa geração que é, a geração que vem lá da década de 70, 80, se adaptar, eu acho que há público, existe público para a gente, existe sem dúvida, mas as coisas serão mais reduzidas, sem dúvida serão mais reduzidas, e a gente vai se encontrando aos poucos, vai ser uma visão meio não tão clara para mim. Legal, Júnior, eu vou pegar um gancho do que você falou e vou voltar com você, que você focou muito na nossa geração, nós aqui temos mais ou menos a mesma geração de idade, de música, 35 anos, 35 anos, mais ou menos. É, 32, vamos lá. Então, como a gente vem dessa geração que teve um mercado musical completo e totalmente diferente do que se vê ao longo das últimas duas décadas, como você acredita que o nosso conhecimento e a nossa experiência possam agregar para ajudar essas gerações mais novas, de gente que está tocando tecnicamente bem pra cacete, mas como é que essa experiência que a gente acumulou ao longo do tempo, com os vários trabalhos que cada um de nós e outros grandes amigos nossos vêm fazendo, podem agregar para fortalecer e tornar mais estável esse mercado? Excelente, dá uma excelente reflexão isso aí, Jorge. Nas minhas aulas eu converso muito com os alunos e especialmente nesse período que existe uma incerteza muito grande de que os caras vão fazer com esse conhecimento que eles estão absorvendo ali, né? O cara está dedicando num curso técnico que o cara dedica três anos, num curso de graduação em música que o cara dedica mais quatro anos, são sete anos, e esses sete anos não retornam para o cara, assim, ah, não gostei disso, vou dar real, vou fazer como um aparelhinho lá do CD, vou voltar para cá que isso aqui eu não gostei não, vou fazer dobro. Não tem isso. Então, isso é um desafio enorme para a gente. eu tento focar muito nos caras na questão da postura profissional e eu acompanho as postagens do André e acho isso interessantíssimo. Nas chamadas que você faz para o seu curso, você fala da coisa da postura profissional, sabe, do cara saber como se portar aquela coisa toda. Então, eu foco muito nisso, eu acho que como a gente trabalha com estudantes, com caras que estão iniciando na carreira, é a gente mostrar, o que vale a pena você fazer, como você deve fazer aquilo, como você deve se portar, mostrar nossas referências para essa turma, através dessas coisas que nos formaram, que estão no nosso inconsciente, na nossa formação durante toda a vida, que vão nortear a coisa da musicalidade dessa turma e do profissionalismo. E você fomentar isso com a geração nova, você está plantando sementes. E eu falo do ponto de vista não artístico-criativo, eu vou me concentrar aqui mais do ponto de vista profissional, acreditando ser essa a minha principal contribuição para essa geração nova, aquela coisa assim de orientá-los e que eles assimilem essas ferramentas que os tornam mais competentes, mais antenados nas coisas que estão acontecendo, não só do ponto de vista profissional, técnico, mas do ponto de vista empreendedor, do ponto de vista do circo que ele está participando. é assim que eu vejo, acho que é a visão mais de um professor do que de um músico que está dentro do mercado, do meio. É a visão do cara que está preparando profissionais, acima de tudo, do ponto de vista técnico, profissional, para tentar uma geração mais habilitada para participar disso e com mais habilitação, com mais competência, que você consiga ampliar as possibilidades de mercado para esses e para outros profissionais também. Legal. André, ainda dentro dessa temática que a gente está discutindo aqui, o Júnior falou sobre a tecnologia. a gente já vem, a gente pegou o final da tecnologia analógica, pegou o finalzinho, passou para a tecnologia digital, essa tecnologia digital saiu do ADAT para o computador, enfim, hoje a gente está com ferramentas que a gente não segura mais, não pega na mão, a não ser o computador ou o celular, o resto está tudo ali dentro. Então, é o mundo virtual. de que forma essa tecnologia virtual vai nos ajudar na aquisição de conhecimento, em modo a melhorar a performance final? O que você diz aí? Bom, eu tenho uma visão em relação a isso que é atrelada muito ao que eu vivi quando eu estudei, que eu vivi quando eu estudava. eu tenho uma frase que eu tenho falado em algumas palestras, enfim, algumas coisas que as pessoas me perguntam qual foi a maior dificuldade que eu enfrentei para estudar. E a maior dificuldade que eu enfrentei foi a facilidade que eu tinha na vida. Essa foi a maior dificuldade que eu tive que enfrentar. Porque eu morava com os meus pais, eu não pagava absolutamente nada dentro de casa. Mimi me conhece muito bem dessa época, se conhece, conviveu comigo, na minha casa, inclusive. Eu morava com os meus pais, não pagava absolutamente nada, não comprava uma roupa, o meu dinheiro que eu ganhava tocando nos bares era meu para eu gastar com qualquer coisa. Meu pai pagava a minha faculdade. Então, assim, eu tinha absolutamente tudo, tudo, para ser um acomodado. e eu era um compulsivo com o estudo. Por que eu era um compulsivo com o estudo? Porque eu precisava, eu tinha um compromisso comigo, por natureza, de ser mais do que eu era ontem. Sempre, sempre, absolutamente sempre. Quando eu começava a estudar, eu dizia para mim, de uma forma inconsciente, eu preciso ser melhor do que eu estudei ontem. Eu preciso estar sempre me aprimorando. Então, a maior dificuldade que eu tive na vida foi lutar contra as facilidades que eu tive. Atrelado a isso, eu quero atrelar isso ao seu questionamento da seguinte forma. Nós temos uma facilidade hoje enorme, enorme, de conviver com, de conviver, de ter acesso a certos programas, a certos softwares e aplicativos e home studios que nos possibilita, sim, a chegar a resultados que eu levei. Vou citar o milimia de novo, porque isso aconteceu e eu falo isso nas palestras. O Mark King, baixista do Lab for the Two, fazia uma técnica, que era uma técnica de letra, que a gente ficava, a gente ficou assim, mais de um ano pensando como é que fazia. Lembra que a gente falava é aquele polegar que ele usa, é aquele negócio que ele usa, não é, não é isso, pô, é, pô, não é, não, pô, não sei o quê. Um dia... Um dia esse cara me liga mais ou menos, sei lá, duas horas da manhã, ligou para a minha casa, porque a gente não tinha celular na época, e falou, corre para cá, porque eu descobri como é que ele faz, cara. Eu falei, não acredito, peguei o baixo, botei dentro do carro, duas horas da manhã, uma e pouco da manhã, sei lá, falei, fui lá para a casa dele, a gente ficou estudando, eu me lembro, cara, tinha Marisa acordando de manhã e falando assim, vocês são loucos! a gente quase até 10 horas, estudando. Então, assim, esse tempo que a gente ficou pensando como ele faz, até o dia que o Mimi conseguiu chegar à conclusão que ele faz, me ligar para passar para mim, a gente estudar ali na hora, e você tem um grau de experiência que envolve dentro do ser humano que hoje em dia não precisa mais isso. Eu procuro como faz, eu entendo como faz, eu minto ao gravar, eu edito, porque eu não faço com perfeição, mas eu edito ali e fica perfeito. E na cabeça da pessoa, ela concluiu, está concluído, gravei meu vídeo, gravei meu áudio, está pronto, botei na internet. Então, a minha preocupação, com o que o Júnior falou muito bem colocado, que eu acho ótimo e bato muita palma para você, Júnior, por ter essa preocupação de formar pessoas, não só formar técnico, mas formar pessoas, é de que o músico não estude a música, e sim estude como ser um profissional da música. Não é estudar a música, porque, tecnicamente, hoje em dia, você consegue se mostrar muito perfeito, coisa que nenhum de nós somos. E me assusta um pouco com essa perfeição, porque eu tenho histórias na minha vida de ver presencialmente artistas internacionais que não eram o que aparecia na internet. Eu falava, esse cara não está no melhor dia dele, será que é isso? Ou será que ele é assim? Porque aquele vídeo dele lá, ele está tocando muito mais do que ele está tocando agora. Então, essas, entre aspas, mentiras se formaram de forma virtual. Só que nós ainda somos matéria, carne e osso. A gente ainda sai, vai na rua, cumprimenta as pessoas, nos cumprimentam. Então, eu gosto de receber um cumprimento por algo que eu fiz de verdade. Conviver com uma pessoa, conviver com uma pessoa não, mas conviver com a criatividade da mentira torna um ser humano perigoso. Perigoso. Então, essa formação que o Júnior colocou de formar o profissional não é formar o profissional que vai estar virtualmente aparecendo, sim o profissional como ser humano, para que amanhã ele possa ser um bom dono de estúdio, um bom dono de um selo de gravadora, um bom dono de uma plataforma e não dissemine, crie uma disseminação enorme de mentiras. Aí o cara vai aprender com aquela mentira e vai tentar quando ele começar a descobrir que as ferramentas que ele tem com os softwares que ele tem, ele me assusta um pouco. Travou um pouquinho. Na minha opinião. André, travou um pouquinho quando você, desculpa, travou um pouquinho enquanto você falou. Quando ele vê que tem essas ferramentas, volta só isso. Quando ele vê que tem essas ferramentas, me assusta um pouco, porque é assim, é como qualquer coisa que é híbrida. Vamos usar o termo, vamos usar o dinheiro, por exemplo. O dinheiro compra flores e compra armas, compra situações felizes e compra investimentos em situações escusas. Então, essas ferramentas são híbridas, elas estão ali para serem usadas. mas eu duvido, 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 eu dou a minha cara a muitos tapas se um Céu da Camargo Mariano usa isso para editar alguma coisa de imperfeição da parte dele. O Djavan tem uma frase, o Djavan tem uma frase, para criar um parâmetro aqui entre mim e o mim e mim, o Djavan tem uma frase que ele falou no disco do Versino quando ele gravou o final Feliz, que foi a seguinte, alguém, não me lembro exatamente quem foi o produtor, não sei se foi Torquato, não me lembro quem foi que falou, falou, Djavan, tem uma frasezinha que você podia refazer porque ficou um pouquinho desafinadinha, mas era um pouquinho dentro de uma normalidade, dentro de uma área humana. Aí ele falou assim, vocês têm Melodyne? Aí a pessoa falou, tem, ele falou assim, então usa, porque foi para isso que ela foi feita. Ou seja, foi para acertar mínimos detalhes, não para pegar uma voz que não canta nada e fazer essa voz ficar a melhor voz da Mariah Carey. Entendeu? Então, essas ferramentas me assustam por causa disso. Dependendo das mãos que elas estão, elas são excelentes. Dependendo, se for para outras mãos, elas podem ser grandes armas de mentira e não só de mentira para o outro, isso é que me preocupa, mas mentira para si, porque você se formar um ser humano mentiroso é um perigo para a humanidade. Então, é como eu penso. Boa. Mimi, pegando também esse gancho do André agora, que já vem do Júnior, que eu diria que a faca que pode cortar o pão pode matar o irmão. Então, depende do uso. Essa última parte que o André falou, que é a mais delicada, eu queria esmiuçar, queria que você esmiuçasse mais, que é a parte onde a tecnologia não pode ou não deveria interferir. claro que ela não ativamente, porque ela não faz nada, ela depende de alguém que vai lá e faça alguma coisa, mas está subentendido que é, como a gente poderia não interferir usando a tecnologia? Bom, eu vou fazer uma analogia bem simples com relação a isso, uma analogia bem simplória, mas ela é bem realista. Antes disso, eu só queria fazer um parêntese pequeno. Essa intimidade que a gente tem, essa relação que a gente tem eu e o André não é de hoje e não foi nós que mandamos nela, não. Minha mãe foi parceira da mãe do André na escola, elas eram amigas de infância, estudaram juntas. Então, a gente tem uma ligação que vem antes da gente estar no saco do nosso pai. A nossa relação é bem antiga, é por isso que a gente se gosta, que a gente tem um carinho pelo outro. Antes de serem protozoários. Antes. protozoários é bom pra caralho. E ele falou essa coisa da gente buscar o estudo, dessas coisas que a gente buscava junto naquela época e isso é a pura verdade, cara. E eu acho que esse tipo de troca que a gente tinha nessa época, esse tipo de buscas, de ouvir as coisas, ficar pirado com aquilo, a música que emocionava a gente, que levava a gente atrás disso, tem um fator bem percentual, bem acentuado, o fato dessa relação nossa, de amizade, de começo de carreira nossa, de tocar na noite, de descobrir as coisas. Isso aí é uma coisa muito legal. E, assim, eu vou tentar fazer uma analogia simplória pra tentar colocar um pouco o meu ponto de vista. Eu posso pegar uma frigideira aqui em casa, uma colher de manteiga, fritar um ovo, colocar na mesa. Pescara vai pegar a mesma frigideira, vai pegar a mesma colher, a mesma manteiga, vai botar o ovo, vai sair outro. Vai sair outro. Vai sair pescara, não vai sair o meu. Cada um tem... São fragmentos de pequenas coisas, de pequenos vícios, não sei se vícios, mais de princípios, particularidades, coisas que a gente viveu, que você viveu, que eu não vivi, que você viveu, etc., que fazem com que essas coisas sejam diferentes. Por exemplo, eu tenho uma passagem que foi uma coisa que também, pra mim, foi um certo de um carimbo, de estar no caminho certo, sabe? Que foi uma passagem muito interessante. Eu fui assistir no Mistura Fina um show do Romero Lubambo com a Diana Reeves, Carlos Bala e o Arthur. Eu estava lá. E o Vernon Reeves. Eu estava lá, não sei se na mesma noite, mas eu estava nessa noite. Eu acho que a gente se viu lá, porque eu fui praticamente todos os dias. A gente se viu lá. E aí, eu fui todos os dias porque o Arthur pediu, porque ele dali não ia poder fazer alguns shows e eu comecei a substituir ele, fazer o sub dele pra essa gig, tanto que, hoje em dia, eu faço muita coisa com a Diana e com o Romero por conta disso. e a gente estava assistindo o show, eu sentei lá do barzinho, logo saindo da escada, naquele micro bar que tinha ali no finalzinho. Foi lá que a gente se viu? Foi, foi. Eu estava com o Bombom. Logo que eu cheguei, a gente ia se... Eu e o Bombom. Estava eu e o Bombom. Eu e o Bombom. A gente estava os dois juntos assistindo o show. E aí, no meio do show, o Arthur fala, chama o Marcelo, chama o Marcelo, chama o Marcelo. Pô, falei, não, não chama não, porque eu vou tocar aí, não ensaiei nada e tal. Não, vamos fazer um blues em fá aqui, chega aí, vem tocar, Marcelo. Aí eu fui dar uma canja. Entrei no palco, peguei o baixo do Arthur, vesti, onde é que está o volume? Ele aqui, abri o volume e toquei. Fizemos lá a música e tal, acabou, foi super legal, uma delícia. Pô, acabou, obrigado, todo mundo aplaudiu. Desci e voltei lá para o Bombom. Aí, quando eu cheguei no Bombom, o meu irmão falou assim, cara, impressionante, cara, mesmo amplificador, mesmo contrabaixo, tudo no mesmo lugar, ninguém mexeu em nada, você tocou, era um som, e o Arthur tocou, era o som dele. Você tocou no baixo do Arthur, com os amp dele, com as coisas dele, e tirou o teu som. Então, assim, isso não é à toa, sabe? Essa, 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 eu acho que, que a musicalidade que a gente tem, ela vai, seja, na hora de programar uma TR-808, seja na hora de editar uma voz no Pro Tools, seja na hora de passar um beat detective na bateria, porque a bateria não está em time, seja na hora de compor, seja na hora de criar um arranjo, de criar um motivo, um motivo para produzir alguma coisa, para produzir um álbum, dirigir um espetáculo. A vivência que cada um tem, está muito impregnada, sabe? Em cada um de nós, assim, a nossa vivência, ela transforma o nosso DNA, a gente vai amadurecendo, a gente vai desenvolvendo, a gente vai ganhando capacidades, né? E, assim, eu, como o André, primata também, Jorge também, nós quatro aqui, mas, assim, estou falando da nossa experiência, né, de vida, da nossa vivência, que foi muito junto, assim, a gente teve a cabeça aberta para tudo, a gente ouvia de tudo, a gente gostava de tudo, o mesmo amor que a gente tinha pelo Level 42, a gente tinha pelo Nico, pelo Arthur, e pelo, pelo Pat Martini, e pelo, sabe, o Herbie Hancock, a gente ouvia tudo, a cabeça musical da gente, tudo, tudo, a gente tocava na noite, o repertório da noite era esse, a gente tocava João Bosco, Ivan Lins, Javan, sabe, Steve Wonder, não sei o quê, esse era o repertório eclético, uma mistura, e eu lembro que, nessa época, a música baiana começou a ganhar uma certa visibilidade, né, e começou a invadir mais o Sudeste aqui, começou a chegar um monte de coisa nova, não, assim, Caetano Gil, não estou falando desses caras, não estou falando da coisa do Holodum, da coisa rítmica, da coisa tribal baiana, ela começou a descer, começou a expandir, começou a ganhar volume, e a gente também ouvia, é, e a gente também ouvia, a gente também tocava, nós samba reggae com os caras que gostavam de tocar, que chegavam, que faziam, ou seja, a gente tem uma mistura musical, a gente tem uma cabeça eclética, eu falo que é a livraria, minha livraria é enorme de possibilidades, né, então, eu acho que isso, tem diferença, tem fator diferencial, sim, na hora de você programar uma bateria, de trazer, transformar uma coisa mais pop, tentar ir para o, sabe, para o digital, e, assim, eu nunca lutei contra o digital, muito pelo contrário, assim, eu sempre fui a favor, eu sempre procuro estar com ele por perto, exatamente o que a André falou, é a medida que você dá para cada coisa que vai dizer se ela é boa ou não, às vezes, aquela sonoridade daquele arranjo que você está fazendo, aquela produção, aquele conceito artístico que você está desenvolvendo, pede que o bumbo seja aquele bumbo eletrônico misturado com uma caixa acústica tocada de vassourinha, que o percussionista está tocando uma conga, mas, ao mesmo tempo, tem um shaker eletrônico rodando, porque tem um timbre com lo-fi, com isso ou com aquilo, essa mistura, essa coisa, o word music, assim, eu busco muito nas coisas que eu faço, tanto quando eu estou executando o meu contrabaixo, quando criando meus arranjos para as produções que eu faço, tanto quando eu tenho que dar ideias de conceito, como quando eu faço curadoria, que as pessoas me perguntam, qual caminho tomar, o que fazer, como que eu preparo, como é que eu faço o meu trabalho, como é que eu levanto, hoje em dia a gente tem milhões de possibilidades, um orçamento para um trabalho, vamos botar hoje em dia, todo mundo trabalhando faixa a faixa, vamos botar um EP, um cara quer lançar quatro músicas que ele considera que são músicas boas dele, o cara é compositor ali, fez o trabalho dele, a gente pode fazer um orçamento para trabalhar eu e o cara, eu, ele, mais um percussionista, eu, ele, mais um percussionista e um tecladista, eu, ele, percussionista, ou juntar uma grana, esperar um momento melhor, e todo mundo presente no estúdio, trabalhar dentro do estúdio, ao vivo, com interseção de todos, todo mundo contribuindo na criação, ou seja, para mim ainda continua amplo, para mim ainda continua infinito, sabe? Eu acho que pós-pandemia, durante a pandemia, pós-pandemia, eu acho que a gente vai ter muito mais dificuldade em se abraçar, em se encontrar, e dar credibilidade para as coisas, assim, no aspecto mais social do que no artístico, sabe? E eu acho que artisticamente, cara, a gente está trabalhando muito, tem muita coisa acontecendo, está desenvolvendo, tem pintado tanta coisa nova, boa, se você botar aqui, nós todos já falamos que temos mais de 50, ou se a gente botar de 10 anos para trás, para cá, de 2010 para 2020, a gente teve no cenário, Pipoquinha, Jacob Kuhler, como é o nome daqueles caras lá, aquele trio lá, fantástico sueco lá? Dirt Loops. Dirt Loops. Cara, o que é o Dirt Loops, cara? O Dirt Loops não é só três caras tecnicamente absurdamente fodões, são, é uma cabeça genial, cara, ali tem mistura do Weather Report, com música brasileira, com música do Steve Wonder, com Michael Jackson, com isso, com aquele outro, e é que eu convivo hoje em São Paulo com uma geração de novos compositores, na faixa etária, entre 20 e 25 anos, de uma capacidade absurda, um cara pega para mim, começa a me mostrar a música dele, eu vejo o Djavan, eu vejo o Lenine, eu vejo o Gil, eu vejo o Caetano, eu vejo o Ivan, então, assim, infelizmente, um cara como esse, não tem, não vai ter, tão cedo, não teria, não vai ter, não sei também, porque pode mudar de uma hora para outra, mas, um apoio de uma gravadora para poder dar uma direção para ele, organizar a carreira dele, hoje em dia, o cara tem que ir sozinho, né? Então, assim, nem todo mundo sabe ir sozinho, o cara sabe compor, ele sabe que ele tem que ir sozinho, ele sabe que as ferramentas estão ali, mas o cara não sabe como seguir, com aquilo, então ele precisa da gente, precisa da nossa experiência, ou seja, há 10, 20 anos atrás, 30 anos atrás, 50 anos atrás, o Gil, em algum momento, precisou de um experiente para poder fazer o disco dele, no caso, o Leninha, que fez vários trabalhos com ele, o Djavan precisou de ter produtores, o Caetano precisou de ter produtores, ou seja, essa fábrica de produtores, de arranjadores, de músicos bons, capacitados, a gente tem, o Brasil tem isso, de sobra, e muito, com muita quantidade, e a gente está muito dentro dessa moldura pandêmica, mas esquecendo isso um pouco, cara, o que nós evoluímos, com a qualidade, como músicos, como bandas novas, trabalhos narrativas, e poesia, etc., Lenine, que é um cara que trabalhei durante muito tempo, em várias épocas da carreira dele, também você vê que é um cara que decolou a carreira já com um maduro, já com uma outra cabeça perante a vida, ele não estourou com 18 anos, foi estourar com quase 50 anos de idade, estourar, que eu digo, no sentido popular, ganhar um conhecimento maior do povo, a gente já sabia quem era Lenine, a gente já sabia que ele tinha um duplo com o Suzano, a gente já sabia que ele compunha para a Nana Caymmi, para não sei quem, para aquilo, para as parcerias que ele tinha, mas a gente ainda não tinha visto o lado pop dele, quando ele chegou para aquilo, foi um rolo compressor, foi uma mudança radical, eu peguei toda essa mudança, eu trabalhei com o Lenine em 2000, 2001 e 2002, eu fiz a turnê na pressão e falange canibal, elas duraram 3 anos, cara, isso mudou o meu conceito musical, comecei a usar mais efeitos, comecei a entender um monte de coisa, comecei a conviver em festivais pela Europa com artistas de vários segmentos, comecei, eu tive a sorte de estar presente muito perto do Chico Sainz e dessa turma que o Lenine trouxe para mim com essa minha ida para trabalhar com ele, eu convivi com essa cena de Recife muito forte, muito marcante, assim, sabe? Então, assim, eu não acho que não vai parar, sabe? Eu acho que tem, isso é cíclico, infelizmente, é o que eu acabei de dizer, a gente está nessa moldura pandêmica e acho que essa progressão, sabe, esse momento de transição que a gente vai ter pós-vacina, assim como tiveram as outras pragas durante toda a história da civilização para trás, sempre tem uma revolução após uma mudança drástica global, uma revolução tecnológica, uma revolução industrial, uma guerra, porque trata-se de egos e de controle e de domínio territorial, econômico, né? Então, assim, é um pacote de coisas, mas artisticamente, musicalmente falando, do nosso lado, das coisas que a gente está habituado, que a gente sobrevive dela, eu só vejo progressão. Legal, gente, a gente foi fundo, hein? A gente foi fundo nessas discussões todas. Só queria, deixa eu só colocar uma coisa, Jorge, só para finalizar, uma coisa, só uma brincadeirinha aqui, um pouquinho assim. Eu acho que, já que se criaram várias perspectivas de startups novas, eu acho que o dia que uma startup criar um aplicativo que mostre até a partir de um momento, as imperfeições, as correções, melhor dizendo, as correções de uma fotografia ou de um vídeo, as pessoas vão começar a ver a verdade maior sobre aquela pessoa, Então, assim, aquela mulher linda, maravilhosa, que pegou o Photoshop, aí o aplicativo, opa, acende a luz amarela lá, aí mostra ele, não, aqui, onde ela cortou aqui é assim, onde ela está aqui é assim, aquele cara que fez paba do banho, na verdade, ele fez paba do banho, depois ele gravou paba do banho, depois paba do banho, e aí juntou tudo, aí está aqui, aí marca as pontinhas, eu sugerei uma startup aí para fazer um aplicativo de leitura de tracking para poder, a partir de um momento, acender a luz amarela, cuidado, o verdadeiro, aí se me lembra passar, gente, o professor de guitarra fazia o exame de seleção aqui para a entrada no curso técnico e viu os guitarristas com o pedalzinho amarelo lá, aí o professor, pô, muito bom, desliga esse pedal e faz a mesma coisa, acabou, acabou, tem isso também, tem isso também, pois é, a expressão, claro, a partir de um certo ponto, a partir de um certo ponto, não precisa nem ser do zero, limiar, tem o limiar ali, se ajusta o limiar, limiar da verdade, gente, para encerrar aqui, o que vocês acham da frase a solução da música está no mundo virtual? Repete a frase, Pescarra. A solução da música como mercado está no mundo virtual. Alguém quer falar primeiro? Deixa eu começar a falar. Eu acho que, do ponto de vista profissional, uma saída, nesse momento, dentro dessa moldura, como o Marcelo estava falando, está do caráter de convergência que tem o mundo virtual, eu acho que faz sentido essa frase. Com a coisa do isolamento, eu acho que tudo, você conseguiu se divulgar, você conseguiu trabalhar, você conseguiu expandir seu trabalho, você conseguiu produzir, você conseguiu gravações, etc., etc., dentro do mundo virtual. Mas, agora, puxando para o lado criativo, que o Marcelo falou muito bem, a gente não depende dele. O mundo virtual, ele até faz você se aproximar de pessoas que antes você não tinha, por incrível que pareça. o André falou que essa coisa da pandemia trouxe a gente mais próximo para as pessoas, para a família, para os amigos, isso foi muito legal. Mas, também, nos trouxe próximo daquelas pessoas que você tinha perdido um pouco de contato. Você passou a encontrar com elas em lives, você passou a ver elas passando a sua timeline, manter contato por e-mail, bater mais papo, às vezes fazer trabalhos colaborativos, gravações em vídeo, gravações para essa pessoa, etc., etc., etc. Então, eu acho que, do ponto de vista profissional, sim, faz sentido. Faz sentido porque a coisa está convergindo para isso, seja televisão, seja telefonia. A coisa vai muito afunilando para o mundo virtual. Profissionalmente, eu acho que tem sentido, sim. Agora, criativamente, como o Marcelo falou, essa criatividade vai muito além. O mundo virtual torna-se, do ponto de vista criativo, apenas um veículo para você projetar essa coisa da criatividade. A criatividade, bicho, ela independe da coisa da tecnologia. Ela é uma coisa mais das experiências que cada um vai tendo. Embora você tenha experiências virtuais que acabam, de certa forma, atuando também nessa coisa do que você vai produzir, as experiências que vão interagir com você de alguma forma, a criatividade vai muito além. Nessa pandemia, eu descobri coisas interessantíssimas virtualmente e consegui fazer coisas interessantíssimas com pessoas também. Eu não imaginava que seria criativamente, agora falando por mim, criativamente, tão produtivo por causa do mundo virtual. mas não que ele tenha produzido a criatividade, ele tenha permitido essa criatividade. Mas a criatividade é o veículo condutor. É o veículo condutor. É o veículo, é onde você consegue trafegar aquilo, é onde você consegue contatos, e esses contatos até influenciam essa coisa da criatividade. Você consegue ver coisas que você não tinha tentado antes. Mas ele não é definidor, ele não é o cara que define a sua criatividade. Eu vou produzir isso por causa do mundo virtual. Não. A criatividade é uma coisa muito particular e isso independe da plataforma que você está usando só. É uma coisa muito pessoal também, muito relativa. A gente estava tendo um bate-papo de galera da rua aqui, trocando uma ideia no barzinho sentado. Eu estou em Boiçucanga, Boiçucanga é o litoral norte de São Paulo. Estou do lado de Marisias aqui, que é um ponto conhecido, famoso. E eu vim para cá passar uma semana, dez dias, com a minha esposa para dar uma descansada. Mas não me desprendi da função. Eu não desmarquei isso aqui por conta disso. Estou gravando, continuo pré-produzindo coisas que eu tenho que entregar quando eu voltar para casa. Ou seja, nada disso seria possível se a gente não tivesse essa praticidade tecnológica na mão. Montei aqui um colchonete, botei ele na parede, pendurei uma canga, arrumei uma porta que estava aqui embaixo, peguei dois bancos, fiz uma mesa, coloquei meu modificador. Não, coloquei meu modificador, trouxe minhas caixinhas de casa, minha luminária para dar um climinha e estou pronto para trabalhar. é uma canga, é uma canga com colchonete, bicho. Então, é isso que eu estou querendo dizer, uma coisa vai ser o Marcelo Mariano improvisando, outra coisa vai ser um cara que, porra, é um curioso da tecnologia, mexendo e também improvisando do jeito dele. Essa distância de vivência musical, sabe? Não estou falando de mim como primeira pessoa, mas não me comparando, não, só como ilustração mesmo. Qualquer um de nós aqui vai trabalhar numa estação dessa com a musicalidade que a gente tem para desenvolver alguma coisa com a nossa musicalidade. O cara que tem uma experiência desse tamanho, pouca vivência e não experimentou tanta coisa, a probabilidade de dar errado é muito maior, mesmo que ele use equipamentos melhores do que o meu. O cara tem um novo Pro Tools, um novo Mac, um novo IPC, o novo, sei lá, pad de bateria, sei lá, o que o cara tem lá, foda, bom para caralho, mas a musicalidade o cara não tem, entendeu? Então, não adianta, aí vira mais uma coisa banal, vira uma coisa matemática, uma coisa mais fria, não que ele não vai emocionar alguém, não que ele não possa fazer sucesso, não estou falando disso, estamos falando de arte, o que é apreciar uma arte, uma coisa bem feita, uma coisa bem executada, uma coisa pensada eu sempre falo isso quando estou produzindo, quando falo com as pessoas, ah, mas isso, cara, eu não sei se as pessoas vão gostar, eu só quero que seja impecável, eu quero que o cara que fale que está bem tocado, que está bem gravado, que está bem mixado, que está bem executado, mas eu não gosto desse som, ah, beleza, o cara não gosta do conteúdo, como composição, como o tipo de letra que o cara canta, ou o tipo de fraseado que o cara faz na música dele, o instrumento que ele toca, mal comparando, a gente tem o Kennedy, por exemplo, que encheu o saco de todo mundo, mas no fundo, no fundo, o cara é um puta músico, e o cara é um gênio, o cara toca para caralho, o cara estudou muito, tem que se levar em consideração tudo isso, então assim, gostar ou não gostar é o pós, é depois da master, até a master a gente tem um processo enorme de musicalidade, de conhecimento, de envolvimento, de parceria com quem a gente está envolvendo no nosso trabalho, então assim, é uma coisa mais, eu acho que o volume desse negócio é muito maior do que simplesmente pegar um botão, tocar, atirar, fazer o DJ A, DJ B, isso, aquilo, outro, eu tenho um DJ, vizinho aqui, a gente tem conversado muito, eu tenho trocado muita ideia com ele, e a gente estava falando um negócio assim, e aí ele falou, pô, você é baixista, tal, não sei o que, tal, você cria para eu poder transformar, porra, ele é um cara que ele tem consciência, cara, do que ele faz, ele não é um DJ que está tentando tocar contra baixo ou seja uma outra coisa, ele está querendo transformar uma coisa que emocionou ele, esse eu acho um papel legal, isso eu acho uma coisa legal, isso eu acho interessante, e já propus para ele a gente fazer alguma coisa junto, tentar achar um som, alguma coisa, vamos curtir, vamos ligar as coisas e fazer uma jam, se ficar legal, a gente grava, se não ficar, a gente curtiu, então assim, essas possibilidades estão ali, a incorporação, incorporar o DJ numa banda não é uma tarefa fácil, é um negócio difícil, você tem que saber que espaço que ele vai ocupar, na época do Na Pressão, o quarteto com o Lenini era eu, Pantico, Pedro Sá de guitarra e o DJ Neck, que colocava várias interseções que tinha tudo a ver com os arranjos, ou seja, o cara tocava, se ele está executando uma coisa que ele faz todo dia igual, aquela parte ele tem que botar aquilo lá igual, não é uma coisa de criatividade, na hora ele coloca o disco que ele quer, de acordo com a pista ele troca uma música ou outra, não, o cara estava como um músico, pode não ser tocar DJ, mas alguma coisa percussionista, alguma coisa percussiva, ele tem uma função ali, dentro do arranjo, dentro da produção, dentro daquela sonoridade lá que está saindo, então assim, eu acho isso muito amplo, sabe, e eu não sei, eu acho que eu tenho a cabeça muito aberta, sempre fui assim, de formação mesmo, eu sempre ouvi um pouco de cada coisa, e eu acho que a intenção que você coloca sempre vai prevalecer, sabe, se você está com boa intenção, tua música vem boa, isso é, para mim, sempre vai ser assim. André, você colocou uma coisa muito boa, a gente fez uma turnê com o Tercilo, por exemplo, onde o Man, você conhece o DJ Man, tocou durante muito tempo com a gente, muito tempo, durante quase um ano dessa turnê, ele tocou com a gente, eu lembro, e ele fazia exatamente essa função, era um interventor de efeitos, na verdade, e muitos, muitos, durante a turnê, muitos, ele criava na hora, então, assim, essa criação do DJ, caramba, eu batia palmas e palmas para ele, eu falava, caramba, você fez isso, maravilhoso, às vezes diferente do que fez ontem, do que fez na semana passada, então, existia uma criatividade, eu acho isso, essa posição do DJ, eu acho fantástica também. É a musicalidade do cara, a musicalidade do cara, pois é, exatamente. E, assim, essa questão que o Jorge fez a pergunta, assim, em relação à tecnologia, eu tenho uma visão muito, muito direta, a respeito disso, nós estamos em 2020, o ano de 1020 existiu, existiu, as pessoas casavam, comiam, dormiam, acordavam, saiam, trabalhavam, o ano de 1020, se em 1020 você dissesse para alguém que, hoje em dia, nós estaríamos fazendo isso, nossa senhora, era impossível, você ia para a fogueira, você ia para a fogueira, você era bruxo, eu ia para a fogueira, exatamente, então, assim, eu temo, por um lado, pelo meu lado de existência atual, mas eu temo que, em 3020, tecnologias tenham avançado a tal ponto onde um casal não seja dois seres humanos, e sim um holograma e um ser humano, um robô, um holograma, eu temo por isso, porque, assim, a gente está evoluindo para esse lado, não é ruim, não vejo isso como ruim, eu apenas, na minha existência atual, temo, em algum dia, a pessoa sair com uma pessoa abraçada na rua e falar, é seu filho, não é um holograma, ah, que legal, e isso ser uma coisa natural, eu temo, pelo lado da música, por exemplo, as pessoas, ao invés de saírem de casa para assistir um show, chamarem as pessoas para as suas casas, dar play num holograma e, de repente, está o Rolling Stones na sala da casa dela fazendo um show para ela. Eu quero. Um holograma. Pois é, eu quero. Olha lá, você vai falar, gente, vai chamar alguns hologramas aí. Não, não, estou falando sério, cara, pô, não, não, eu acho isso positivo, tá, só, assim, só deixando claro que eu acho isso positivo. Quando eu digo eu temo, eu temo pela minha existência atual, pela minha consciência atual de querer conviver com as pessoas, né, daqui a mil anos, que eu não vou estar aqui, pelo menos, nessa existência, não, as pessoas que vão nascendo até lá, vão, aos poucos, o mundo evolui, mas evolui a partes de compreensão humana, né, senão, seria impossível, senão a gente piraria. É como colocar praticamente uma pessoa de mil e vinte, agora, ela ia se assustar. Ela, exatamente, ela não ia entender nada. Então, assim, eu temo por isso na minha existência atual. E ao contrário, se eu botasse você na máquina do tempo, ferrou, como é que a gente vai para mil e vinte, com todo o costume que a gente tem, facilidade, ficou doente, tomou um remédio, lá tinha que tomar chazinho, buscar erva, para comer tem que caçar. Eu acho que... Há diversas positividades, nisso, há diversas positividades nisso, mas elas dependem da evolução da consciência. Sim, então tá. Esse parâmbulo que a gente traçou seria impossível de se conviver. Se a gente voltasse mil anos atrás, a gente ia ficar para as pessoas assim, não, cara, não faz isso não, toma um doflex, não faz isso não, a gente ia ficar maluco. E se fizesse ao contrário, então a gente depende dessa evolução gradativa, gradativa para a compreensão. Agora, respondendo, só para finalizar, respondendo a frase, é o sentido natural das coisas. A música, assim como qualquer coisa, vai tender para o mundo digital, para o mundo virtual. Isso é uma tendência. Boa, gente. Boa. Eu não resisto, mas em 2020, eu acho que não tinha tanta gente duvidando da Terra Redonda, não. Então, essa coisa da evolução é meio... Talvez não. Pode ficar complicado, sim. Olha, foi para a fogueira, hein? Outro dia, eu saí andando aqui para ver se a Terra era redonda, cara, eu fiquei de cabeça para baixo, então é, né? Melhor que cair lá no final, né? Chega no final da rua e tu cai. Deixa eu só colocar uma coisa bem... É que eu esqueci de falar aqui no momento, cara, que é o seguinte. Quando eu falei do Mimi, eu estava falando do Mimi do Marquinhos, eu me lembrei disso e acabei não falando. Eu fiz um curso, dei um curso em Natal do qual o Primata estudou comigo nesse curso. E anos depois, olha que legal isso, cara, anos depois, a internet me possibilitou o seguinte, Primata, eu vi um vídeo seu, você tocando uma técnica, cara, grava um vídeo para mim e me manda porque eu quero aprender essa técnica. Ele me mandou um vídeo de baixo, assim, gravando, assim, Neva, é assim, faz assim com a mão, assim, 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 e eu fiquei pensando, eu falei, cara, esse cara estudou comigo, hoje ele está me dando aula, olha que maravilha que a internet proporcionou isso. Troca. Então, assim, isso para mim não tem preço, assim, essa facilidade não tem preço. Eu não saberia, eu teria que levar um ano estudando como eu e me estudamos para poder chegar à conclusão que o Primata me passou ali, mandou um vídeo, e falou, porém, desculpa, demora de tempo, mas está aí o vídeo. Quando eu olhei, comecei a estudar, eu falei, opa, é isso aí, beleza, porra. essa evolução tecnológica é fantástica ela tem que ser usada para o lado positivo o mundo sempre usou coisas para o lado positivo para o lado negativo esse é o nosso planeta existem outros que sejam felizes mas o nosso planeta é assim o ser humano e seus egos a nossa vida tem os dois lados para tudo o yin e yang nós temos a dualidade em tudo Deus e Diabo dia, noite enfim, macho e fêmea essa dualidade está tudo então você usar para o bem ou usar para o mal vai estar inerente ao caráter de cada um exatamente gente, estou extasiado aqui esse bate-papo foi sensacional quero mais para a gente fazer mais vezes até de repente botar para tocar também fazer uma de contar passagens engraçadas na carreira tem muito papo aí para a gente daria produções artísticas nossa senhora eu devia investir uma produtora tem papo aí para muita coisa então eu queria agora fechar com cada um para fazer as considerações finais o que cada um quiser falar para a gente encerrar vamos começar com o primata diz aí, Junior gente que felicidade que coisa boa poder bater um papo com essa turma aí o Marcelo o André o Jorge vocês vocês sempre vocês fazem parte da minha história com informação da minha formação como músico eu sempre acompanhei tive a honra de ter aula com o André o que o vídeo que eu mandei para ele não é nada perto do que eu aprendi com ele quando ele esteve aqui na Cal é muita coisa o Marcelo bicho até hoje eu escuto coisas e me inspiro nas levadas dele entendeu o Jorge do material que ele fez as transições do Arthur do trabalho que ele já fez com livros vocês são figuras que eu respeito muito são referências para mim e esse bate-papo cara foi muito legal para mim eu ter a opinião assim a visão que vocês têm dos caras que estavam por dentro mesmo do mercado e como esse mercado reagiu e a visão que vocês têm de como esse mercado pode reagir eu acho que esse essa visão vai ser muito legal para quem assistiu esse vídeo para mim foi bastante esclarecedora bastante enriquecedora vou trazer para minhas aulas com os alunos espero que essa minha visão aqui do cara que está mais na área educacional tenha trazido também uma contribuição para você essa visão da coisa de quem está mais fora do eixo participou um pouco dessa coisa faz um trabalho instrumental mas está mais nessa parte institucional e Jorge bicho mais uma vez obrigado pelo convite estou sempre à disposição aí o pessoal da Conex também gente muito obrigado por essa oportunidade foi uma grande honra mimi oh mesma coisa cara estou muito feliz aqui de estar com essa turma rever o André mesmo que a distância nossa amizade de tantos anos Jorginho e poxa primata felicidade do mundo a gente poder trocar ideia falar um pouco sobre essas coisas dividir um pouco nossos pensamentos e levar isso para as pessoas para elas poderem tirarem alguns de seus fantasmas e etc eu acho que isso é sempre esclarecedor para quem vai ver isso aqui espero que seja espero que esse propósito seja atingido e mesma coisa cara o Jorge conecta Jorge obrigado pelo convite também me coloco à disposição para o que for daqui para frente tocando não tocando para conversar para perguntar seja o que você que você precisar por favor conte comigo André um beijo grande primata um beijo grande Jorginho fiquem com Deus todos obrigado André é assim antes de tudo agradecer a Conecta Mais agradecer você Jorge por dar essa oportunidade de a gente estar aqui a gente só estar aqui por causa da Conecta Mais por causa do Jorge então agradecer muito obrigado Mimi eu tenho uma saudade diária de você primata a gratidão que eu tenho por aquele vídeo estou falando honestamente a gratidão que eu tenho por aquele vídeo é muito maior do que você imagina muito maior porque você se disponibilizou de uma forma muito gentil muito muito gentil em fazer aquilo e eu tenho assim fiquei muito agradecido tenho um carinho muito grande por aquele momento que você mandou aqui me ajudou muito me contribuiu muito para a minha evolução técnica naquilo que eu estava buscando Mimi mais uma vez só retomando nossa amizade nossa irmandade digamos assim como você bem falou ela vem de muitos anos eu sinto saudade do tempo às vezes que a gente convivia quando me vem a memória certas coisas de vontade de rir de rir de dar gargalhada eu falo caramba eu preciso ver esse cara você sabe que sempre que estou em São Paulo eu te ligo às vezes eu falo vai lá no show você não pode ir o que é normal no nosso dia a dia mas a gente está muito próximo Jorginho obrigado por você revoltar a minha vida porque já tinha tempo que a gente não se falava eu fiquei muito feliz com a sua liga de receber um áudio e ouvir a sua voz a gente conviveu durante um bom tempo e só para finalizar dizer que espero que sim que a gente possa ter contribuído de alguma forma me coloque à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem e digo vocês a todos que estão aqui e sucesso cada vez mais para a plataforma que tenham mais coisas assim para que a gente possa não só quem está aqui entreter entre si mas entreter a quem vai assistir futuramente beijo para todos fiquem com Deus gente eu estou aqui de coração vou olhar para cada um de vocês digitalmente virtualmente queria estar na frente de cada um agora para expressar que eu estou muito feliz vocês me passaram mais conhecimento de vida acho que a galera vai ficar vai ter assim uma surpresa quando assistir esse vídeo porque é muita experiência que vocês têm para passar cada um na sua área cada um com sua particularidade cada um com a sua vivência mas ao mesmo tempo um amálgama porque a gente vem mais ou menos da mesma geração já foi dito aqui tanto de idade quanto de música apesar dos trabalhos diversos alguns o mesmo outros diversos enfim a gente tem essa interação eu queria agradecer muito 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 emocionado porque assim lembro de muita coisa ao longo da minha carreira por estar conversando com vocês vocês me trouxeram lembranças inclusive eu queria aqui lembrar um dia que o André me ligou há muitos anos atrás o André me ligou assim altas horas da noite acho que já devia ser começo de madrugada que ele ligou para a minha casa não sei se o André vai lembrar disso ele falou assim cara ouve isso aí ele pô uma caramba o que que é isso aí ele disse a K47 acabei de desenvolver ele desenvolveu aquela técnica cara eu falei caramba agora se queria pedir muito André muito desculpa para você se assim eu não tive mais contato com você e com o Mimi com o Júnior com todo mundo porque eu sou um cara low profile eu sofri um problema assim de timidez na hora eu tenho mais facilidade até de falar aqui na câmera do que sabe buscar essas interações eu sempre usei a música para tentar resolver isso eu sei que eu deveria deveria ter tido mais contato a gente até teve um pouco mais André do que tive com o Mimi ou com o Júnior que só conheci mesmo através da internet mas eu queria muito agradecer muito muito mesmo agradecer de coração a vocês e deixar as portas abertas para a gente poder fazer outros desses aqui de repente agregar outros irmãos nossos aqui também que tem mais coisas a falar mas eu queria mesmo repetir isso estou deixando isso claro para conectar mais agradecer o Daniel Neves o Thiago toda a equipe do Thiago da Música e Mercado estamos juntos galera a gente vai conseguir vencer essa pandemia a gente vai voltar a vida que a gente conhece e muito melhor porque a gente tem muita positividade eu senti isso em cada um de vocês senti que a gente está confiante que a gente tem vida que a gente acredita em algo maior e que a gente pode realmente passar isso utilizar as ferramentas que a gente tem da internet para o bem utilizar as ferramentas que a gente tem da alma para o bem e a gente avançar obrigado eu valeu Jorginho parabéns beijos gente beijos 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 valeu gente valeu Juninho valeu Mimi agora que acabou de gravar vamos fazer depois uma conecta só sobre a Taria Produções está em rec ainda está em rec ainda fica quieto mas é isso aí a gente vai ser posto para fora de casa tem que chamar o Tiago nosso passado nos condena foi um aprendizado maravilhoso essa é uma boa fazer uma só do passado condenante Tiagão fiquem bem todos